A-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! A-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Boiomyoka! Boiomyoka! Eu tô sofrendo, Boiomyoka! Eu também, que bom que você montou! Ai, meu Deus, deu um cano. Hã? Não, não, que isso não tem nada a ver, o que importa é que estamos nós aí aqui, gente. Caça, 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 caça. Tipo, em óculos são tão bonitinhos juntos, dá até vontade de guardar no potinho junto com as minhas piadas. Não. Mas vocês já se resolveram, né? Quem dera, Miguel, quem dera. Vida de pobre é que nem prova de matemática. Quando você menos espera, aparece um problema novo que você nem sabe se vai resolver ou não. E qual é o problema agora, Cênts? O problema foi que eu fui dar um tchibum, né? Aí quando eu tava lá mergulhando, eu escutei Ó o Rapa, eu paralisei da hora Fica tranquilo, cara, é normal em situações de perigo a gente paralisar Eu paralisei porque eu pensei que fosse Marcelo Falcão do Rapa Que eu sou muito fã dele, cara Mas quando eu vi, na verdade não era Raparam tudo, cara Só sobrou o meu isopozinho que eu consegui salvar, brother Ô Cris, você deu mole, cara Mole foi o que ele deu ontem à noite Ô, pelo amor de Deus, ó Cês vizinhos tão fofoqueiram, hein? Ô, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar Se teu pai descobre, cara Que eu perdi uma remessa de achai Ele me pega e me arremessa pra fora Olha, Cris, você não merece, eu não devia Mas eu vou te ajudar porque meu coração é mole Eu vou ajudar também, eu vou ajudar também Vai ajudar também, meu irmão Vai, pega a roupa, Miguel Deixa comigo Vai, Cris Abre aí, direitinho Olha, tem um réguinho de achai dentro Deve ser bom Acabou o xarope E o meu pai sempre fala que o segredo tá no xarope E agora o que a gente faz? Será que a frana não tem nenhum xarope ali? Escondido, guardado? Não custa tentar, vamos lá ver Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos lá, xarope, 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 xarope Ó, coisa do achai fica aqui Opa! Isso aqui só pode ser xarope, galera As coisas do achai dali Isso aqui do lado é o quê? Xarope Xarope, com certeza Vamos lá, será que vale arriscar, pessoal? Ah, melhor arriscar empregado do que arriscar sem emprego Bora, bora, bora Vai, vai, vai Mas será que não vai dar ruim misturar isso aqui, não? Faz nada, menino Sabe por quê? Isso aqui é importado É o negócio importado da Fran Ó, bota duas talagadas de açaí Ó, duas talagadas Pior do que o Américo não fica Não fica nada Ah, meu amor Bora Tem que misturar mesmo Aí, ó Joga, que aqui não tem bobeira Aí, aqui, ó E agora? Olha só O que será que nós fizemos, não? HA 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 Tchau.